Mais uma encrenca né André? Mais uma carniça. Mais uma carniça que o nosso canal aqui ó. Motor 1200. Quanto tempo faz estar parado? 10 anos. Mais, mais de 15. Mais de 15 anos que está parado. A gente vai ver se ele, se a gente faz ele voltar à vida né. Beleza. A gente vai começar, começar aí nas próximas semanas aí, começar a desmontar ele. O que era mais preocupante de tirar o motor quando ele está assim, é essa porca aqui ó. Mas, ainda bem que ela ó, ela veio solta. Isso é, isso é legal. O volante do motor é bem menor que o 1300 né. Esse acho que é 109 dentes. É. Dá até para dar uma aliviada nele até. Dá não? Dá. Vai ter que dar uma alzinada aqui mesmo. Né. E... E ele está travado. É... Mas é um legítimo 1200. E a gente vai... É o nosso brinquedo aí para os próximos meses né. Pode dizer anos né. A palavra é muito utilista mesmo. Meses né. Ele está com o distribuidor, rotor não é dele. Esse rotor aqui é do 1300. Aí, agora conforme a gente for desmontando, vai gravando e vamos colocando no canal né. Mais essa, essa novela aí. E... E a gente vai seguindo daí. Chegou agora, acabamos de tirar do carro né. Então, beleza então. É... Por isso, agora a gente vai ficar por aqui. É conforme eu for montando, toda semana a gente vai colocando os vídeos aí. Beleza? Muito obrigado por assistirem o meu canal. E... Até mais.